É galera, a situação tá muito boa não Eu acho que o meu já vai dar uma parada também Três entreguinhas Vamos pegar aqui a Avenida Esperança Estamos chegando aqui no Nau Vou dar uma paradinha aqui pra ver se toca alguma coisa Não vou demorar muito não Se não tocar E aí? Tá gravando, bói Eita bicho doido do caramba E aí, muita entrega, bói? Três, aqui ó Três Passei ali, os caras tá só com dois com quatro, três com duas entrega E bug com força não Só fez vinte? Tirando zero, duas né? Não, não, certo Puxa de mendeira Você que é estourado Não é o login não O que eu faço mesmo já é 40 E aí o negão tá aí hoje? Não, não, o negão tá de folha Puxa, tá o baixinho O baixo da de folha Aí salvou... Oi? Ui? Caralho, aí gera Dona feijoada Dona feijoada Estou agora Já tá pronto, menino É aqui pertinho É aqui, né? É do lado do McDon't É, aquela casinha Tô usando o Waze agora, viu? O Waze tá bonzinho O Maps tá dando um bug danado, pô Pra mim a seta tava travada Não tava percorrendo não Nem... Eu acho que é também, viu? Essa operadora, sei lá Ó o homem aí, ó Valber Agora aí é entrega com força Vou ali Agora eu vou entrar no McDon't Ali que tá melhor Porque ali é contramão Tá entrando no McDon't Aqui Vocês vão ver que Dona feijoada É bem pertinho Ó os caras ali, ó Os entregadores Vamos pegar por aqui Chegamos Onde tá a Foquinha Os entregadores conhecidos ali Foquinha, o cara vê de longe Que ele tá com o cabelo Dourado Tá super sardinho Bora, Foquinha Eita, pessoal Saindo aqui de Dona feijoada Tá aí o lugar Numero 57 O McDon't Fica logo ali Tá cheio de gente Cheio de motoboy Bora fazer essa entrega Vamos fazer essa entrega Dar uma paradinha E não que Já tô em cima do tempo Peguei mais errado Eu acho que já posso dar o cheguei E é bom eu fazer isso mesmo Que o tempo Ficou curto, viu Olha, 1h16, 1h16 Cravado Agora vamos chegar lá Será que tem uma brechinha aqui Pra mim, meu filho Olha aí A moto é bom por causa disso Tá levei boa parte do trânsito Essa aqui é a Avenida A Avenida Franca Filho Essa aqui eu vou cortar agora É a Avenida Guarabira E a entrega Já é aqui À esquerda Tá bem, né Já deu, cheguei O cliente pode estar dando falta Do pedido Mais um pedido Finalizado aqui, ó Edifício Poliedro 5 reais Olha, de dona feijoada Vamos pegar por ali Pra ver se a gente pega cremosinho Cremozinho Depois que trocou É Trocou o meio de transporte Pra vender Tá andando ligeiro Porque tem que tá correndo atrás dele Onde ele tá Parar ali pra comprar um cremosinho Chega, minha vez Chegada Dá aquele grito Pra galera ver do canal Tu já tá no canal, viz Vai O cremosinho Eita guta Aí sim Aí eu compro Como é, tu disse que tem de laranja É de laranja É, assim Pronto Tá aqui Valeu, boy Tu tem esse vídeo lá Sempre eu gosto de estar Botando tu lá Que tu Tem uma garganta poderosa, bicho Valeu É um marketing bom da porra Esse teu, pô Valeu, boy Nada E aí, o bom trabalho E aí, o sol tá castigando hoje, tá não? Hoje tá mais tempo que outro Tá mesmo Chegamos aí, pra quem não conhece o Pardal 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 E aí, boy Quando eu cheguei aqui, ó 1,38 1,41 Cheguei a tempo Ó, tá piscando, tá gravando Quer dizer, tá piscando não Não, mas tá gravando Tá gravando 30,89 Já? Que é bom que essa caixinha Tá pronto, né? Chega, tá pronto É o 30,89 Valeu, brother Vamos lá Sofri muito com essa moto aqui Questão de descanso, viu? Sai com descanso estirado Eu acostumado na Lander Que tem um sensor Ô, Honda Pra fazer a economia besta Isso é um item de segurança Sensor de descanso Mais uma prova aí Que tá nem aí pro consumidor Pronto, vamos entrar aqui agora Na verdade, eu nem vi Pra onde vai ser essa entrega Só aceitei Eita Esse pneu tá furado, hein? Furou O pneu tá furado do carro ali, viu? Pneu furado ali, tu viu? Furou Que o dono nem percebeu Pegar a BR agora Essa entrega deve ser pro lado do besta Eu nem olhei Vamos embora agora aqui Agora aqui tem que andar rápido Olha aí Tá gravando O que você tem a dizer aí? Eu vou esperar aqui 10 minutos Nunca vai, eu vou Galera, saindo aqui do Sonho Doce Essa vai ser minha última entrega Já são 3 horas É, vou colocar os valores aí Das entregas que eu fiz Quando a câmera descarregou Hoje eu estendi as gravações aí Aí Descarregou mais rápido Acho que foi uma Duas Não sei se foi 3 Vou colocar aí na tela Junto com essa daqui Beleza? Galera Entrega concluída 8 8 8 reais e 45 centavos 7 entregas Nessa Sexta-feira Ver quanto eu fiz em dinheiro 52 reais e 62 centavos Vou encerrar o vídeo por aqui Pra não ficar Tão comprido Que já ficou, né? Então, galera Não se esquece, né? De curtir Se inscrever no canal Pra você estar acompanhando Meu dia a dia aí E as coisas que acontecem Nas entregas Quem tá É, quem tá pensando em entrar aí Né? Acompanhando meu canal Você vê Como é o dia a dia De um entregador Beleza? Até o próximo vídeo Falou